A campanha de vacinação contra a gripe deste ano pretende imunizar mais de 54 milhões de pessoas em todo o Brasil. Como novidade, no público-alvo, estão incluídos professores, que trabalham em lugares fechados com muita gente, podendo se tornar grandes transmissores. A procura dos professores está pequena ainda. Nós temos um colégio grande aqui ao lado e, por enquanto, nenhum procurou o posto ainda. Na Escola Estadual Piratini, que tem aproximadamente 40 professores e 600 alunos, a Supervisora Escolar Maria Machado acha a vacinação dos professores muito importante. Alguns professores, sim, estiveram bem gripados e entraram em licença até a saúde, mas foram poucos casos. Uma gripe pequena, nada muito grave, mas que ficam debilitados para ficar perto do aluno, para ter contato com o aluno é difícil, então precisaram se afastar, sim, mas foi por pouco tempo. No ano passado, alguns professores pagaram pela vacina, indo atrás por conta própria. Por isso, esse ano, Maria está estimulando os colegas a se vacinarem. Incentivo. Incentivo, sim, porque eu acho que o professor tem que se prevenir e tem que dar o exemplo também, né? A vacinação está acontecendo em mais de 140 unidades de saúde aqui de Porto Alegre, como é o caso da Fradica em Viseu, que fica aqui no bairro Navegantes. Não existe burocracia para a vacinação dos professores. Só vir aí comprovar que ele é um professor com alguma carteirinha, alguma coisa e que a gente vacina. Obrigado. Obrigado.